Exatamente, Darcy. Informação confirmada pelo secretário de Indústria e Comércio de Cachoeira do Sul, que esteve na solenidade no Palácio Piratini. Ronaldo, uma notícia, uma excelente notícia e aguardada não só pelos cachoeirenses, mas como também pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. É, o investimento que o Grupo Todeschini, através da sua empresa localizada em Cachoeira, a Pamplá, que vai fazer na região do Piquiri Mineração. É um investimento que, segundo os diretores relataram ontem para o governador do Estado, poderá chegar a 100 milhões de reais, com uma geração de 80 empregos diretos e outros tantos indiretos. Uma obra que envolve um ano de construção, um pavilhão de 27 mil metros quadrados, numa área total de quase 70 mil metros quadrados, para operação, para entrada e saída de caminhões e estoque de mercadorias. Trata-se de uma grande indústria de beneficiamento de madeira, que vai produzir madeira seca e aplainada para exportação, bem como um combustível chamado pellet, que na verdade é a serragem, o subproduto da operação industrial, que é aglomerado, prensado e exportado como combustível, em substituição a lenha, o carvão e ecologicamente importante. Então, acho que é um passo significativo, é um investimento que Cachoeira não via há muito tempo e nós estamos, da parte da Prefeitura, agilizando as questões legais, a infraestrutura, inclusive já estamos minutando um projeto de lei, porque haverá a concessão de uma série de incentivos solicitados pela Todeschini e nós entendemos, o prefeito Sérgio Gignatti entendeu, de pedir a autorização legislativa para a concessão desses incentivos, porque compromete, em certo aspecto, a receita do município, em relação à operação da empresa, por 10 anos. Ontem foi o ponto de partida, a licença prévia, para que a empresa inicie, então, o processo de construção do pavilhão. Outras licenças também devem vir para que esse processo siga adiante até efetivamente a instalação da empresa aqui em Cachoeira do Sul. Empresas como esta, deste porte, precisam, primeiro, essa licença prévia, que foi entregue ontem pelo governador e pela secretária do meio ambiente, Ana Pellini. Depois haverá a apresentação de uma série de documentos solicitando a licença de instalação, que é, propriamente, fazer a terraplenagem, construir os pavilhões, instalar os equipamentos. E só depois de completado isso, é que, numa nova vistoria, a FEPAM dará a licença para a operação da fábrica. Todo esse processo, a Todeschini estima, pode ser concluído, se tudo correr bem, até o segundo semestre do ano que vem. Então, essa é a ideia, que a indústria já esteja operando lá por setembro, outubro de 2019, se tudo correr bem, porque uma obra civil depende de tempo, mas ficou o compromisso do governo do Estado de agilização desse trâmite burocrático que é a liberação do meio ambiente.